Só fiz eu Desculpe E trança É parte de um grupo musical Eu quero cantar Eu tenho certeza de que sou a cantora que eles estão procurando PAPI PAPI Mande ver essas ações agora mesmo Sim, senhor Pronto E? Perdeu dinheiro, senhor Deixe-me ver Quero que você me leve para ver o tio Geraldo Agora eu não posso me atender Quando você pode? Vocês nunca têm tempo para mim, nunca Nem você, nem a minha mãe, nunca Isso é um absurdo Por mais ocupado que esteja Sempre terei tempo para você Desculpe Eu comecei o dia mal Mas você não tem culpa de nada O que você quer? Eu quero que você me leve na gravadora do tio Geraldo E para quê? Porque aqui nesse recorte de jornal Estão dizendo que a gravadora dele está procurando um talento da minha idade E sendo ele o dono da gravadora Regina, eu preciso falar com você Sobre o quê? A gravadora do seu irmão anunciou um teste para crianças para formação de um grupo infantil E eu quero ser a cantora Eu quero ser muito famosa, mamãe Queremos a sua opinião E que fale agora mesmo com o tio Geraldo Marina, pode ir Sim, senhora O seu tio é um homem muito ocupado Ele não tem tempo para atender aos caprichos de uma menina Que só cantou em festinhas infantis E que de uma hora para outra resolve ser cantora profissional Se Silvana quer cantar Eu não vejo por que não posso sair a uma seleção anunciada pela gravadora do próprio tio A Silvana tem uma voz comum e absolutamente normal É uma menina comum Você está dizendo isso porque nunca me viu cantando Você sabe que dançar e cantar é o que eu mais gosto Eu não tenho amigos Eu não tenho amigos Eu estou sozinha Eu não tenho amigos Eu quero ser cantora porque eu quero ter amigos Você é uma egoísta Mãe, eu não gosto de mim Se o que você quer amigos, vai ao clube Não Eu também quero ser famosa Aparecer na televisão Eu não quero que todo mundo me conheça Está bem, filha Está bem Me escuta, filha Nós nem sabemos se você tem mesmo talento, filhinha Isso logo vamos ficar sabendo E agora mesmo eu vou falar com o seu tio Não! Não! Eu não estou de acordo com você, Orlando Eu me responsabilizo Vamos, filha Eu te odeio, mamãe O que foi, Mariana? Por que não diz e não se mexe, Mariana? Responda, por favor, Mariana! Quem? Quem é você? Mamãe, Mariana! Socorro! Sebastião! Socorro! Sebastião! Sebastião! Amão! Anda, Damião! Acorda! Rápido! Vamos embora! Rápido! Rosa! Helena! Sebastião! Socorro! Mariana! Mariana! Amão! O que aconteceu? Diga o que aconteceu, por favor! Eu não sei! Eu não sei! Ela começou a perguntar muitas coisas! Ela mesma respondia ao mesmo tempo! Eu não entendi nada! Como é possível? Era sua voz! Estava aqui! E outras vezes estava mais em diante! Por favor, cala sua boca e faça alguma coisa! Mas tem esse carro na frente? Deixa de ser medroso! Tá! Mas também! Vamos embora! É melhor procurar um médico! Onde devo levar? Anda, anda! Leva ela! A minha netinha! Meu Deus! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Pega ela! Pega! Aquela que se parece com a minha dona! Por ali! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Calma! Calma! Quem é você? Como pode ter os meus olhos! O meu nariz! Você é igual a mim! E canta de um jeito que eu não consigo! Por quê? Por quê? Para, para, para! Espera! Estaciona na outra rua e me espera! Eu não demoro! Mas, menina! Como posso... Sala a boca! E faz o que eu estou falando! Por favor! Quem das ordens aqui sou eu! Entendeu? Está bem! Está bem! Está bem! Me solta! Ai! Não se assusta! Eu não sou nenhum fantasma! E se ficar quieta, eu te solto agora mesmo! Eu não quero! Me solta! Eu só preciso falar com você! Eu não quero te fazer mal! Você não sabe tudo que eu tive que fazer para chegar até aqui! E quando eu voltar para casa, eu tenho certeza de que os meus pais vão estar furiosos porque eu fugi! E para ver você, eu vou ficar de castigo! Por que você está aqui? Pode ter certeza de que se você aceitar, ninguém, ninguém vai saber! Será um segredo entre... entre você e eu! Liga para mim!